Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal O Bolteiro, fale amigo e entre. E no vídeo de hoje, eu que vou fazer o unboxing das cartas do Papai Noel. Você já se inscreveu aqui no canal? Deixe de ser um trauzinho e se inscreva agora mesmo. E sem mais demoras, vamos ao unboxing. Então galera, vamos começar o unboxing. O Papai vai te ajudar, tá bom? Tá bom. Então vamos ver aqui. Eu acho que esse tá fácil, Lolo. Vem mais pertinho aqui. Acho que nem vai precisar da tesoura. É, então já vou deixar ela de canto aqui. Deixa eu só tirar. Acho que eu vou rasgar aqui. Lembrando que foi diretamente da HarperCollins, né? O pessoal enviou pra gente aqui. Olha só, Lolo. Você tá pronta. Nossa! Olha a capa. Que bonito! Ficou bem legal essa edição, né? É. Vamos tentar abrir? Acho que tá fácil. Puxa aqui, ó. Só puxar. Bem grande, né? É. Vamos lá. Um quadrado pra você. Pode abrir. Olha. Olha essa foto de guarda, hein? Carta do Papai Noel. Harper Kids. Tá muito bonito, hein? É. Nossa, essa folha aqui tá bem grossa. 1920. Olha, tem uma cartinha. Tá passando. Oi, Papai Noel. 1923. Vou ficar mais pra cá. Vou ficar mais enquadrado. Outra cartinha. 1924. Outra cartinha. Olha só. São as cartas que o Papai Noel enviou pros filhos do Tolkien, né? Vamos lá. 1923. Vamos dar uma folheada? Não. Nossa. Que que é isso? Aberto o Goblin. Ah, o Papai Noel vai ver. Vai ver. Um pouquinho. Ficou muito bonito, né? É. E essa letra tremida aqui do Papai Noel? É. Porque tá muito frio, né? É. Posso pular. Ah, o Papai Noel escrevendo. Muito legal, né? É. Hum. Você gostou da qualidade? Gostei. Pra ler é bem legal, né? É. Olha só. Vamos ver aqui no finalzinho. Tem várias cartinhas assim do lado. 1940 já. Nossa. Começou 1920 ali. 41. 41. 42. Nossa. Será que é? 43. Uau. Muitos anos, né? Não pode ter 44. Não, não pode. Não. Infeliz Natal. Olha só a parte de trás pra galera ver. Gostei dessa textura. Você gostou? Passa a mão. Eu gostei. Bem legal, né? Vamos ver do lado aqui. Ficou? Ficou. Deixa eu mostrar pra galera ver. Olha que legal. Quadrando. Muito bom, né? É. Tem um verniz aqui no Papai Noel. E no título. No final aqui também tem. Tem. Galera, eu gostei muito desse livro. Ele ficou bem bonito. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever. E curta a página no Facebook e siga o Bolseiro no Instagram. E eu não conheço a metade de vocês, a metade que eu gostaria. E gosto menos da metade de vocês, a metade que vocês merecem. E aí E aí E aí E aí Obrigado.